Galera, o vídeo de hoje, a cada erro no cons do Niquinho, eu rasgo uma página do álbum da copa dele, mano Uoooooooooo É, velho, ele vai ficar muito bravo O incrível é que ele ficou tão concentrado, porque ele não queria perder o álbum Ele conseguiu fazer a burla mais difícil de todas no Subway Surf Deixa o like, bora lá Fala galera, Lihama Rocha aqui Fala galera, Niquinho aqui Hoje o desafio é do Subway Surf E a cada erro do Niquinho, eu rasgo uma página desse álbum O que não, pai? Mano, não, 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 é só você não errar então Tá bom Você aceita esse desafio? Tá, eu aceito Lembrando que esse álbum tem várias figurinhas coladas, ó Tem do Brasil, tem a bagaça toda aqui Mano, vai doer no coração, galera Vou dar uma agora, já Não! Beleza, então, mas antes disso Já se inscreve no canal, ativa o torno de caça Porque aqui tem vídeo todo santo dia Agora bora galera, já tô aqui no Subway Surf Sem delongas, sem parada Sem delongas Você vai ter que ser no coins total Eu deixei ele treinando aqui uns minutos Pra ele não chorar Então tá na sua mão isso, beleza? Tô Você tá querendo mesmo isso? Tô, ai meu Deus Eu tô com medo disso Beleza, se tiver moeda aqui já, você A gente volta, mas eu acho que você vai conseguir Pega aí o bagulho Preparado? Preparado 1, 2, 3 e... Let's go! Aê! O que é isso? Tá maçando Tô bravo Beleza, galera Aí ele... Ai! Peguei moeda aí Calma aí, calma aí Calma aí Não, 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 não Não rasga a capa primeiro Tá, rasga essa Pode rasgar Não, do Brasil não Não, larga do Brasil Vai, vai doer Ai, que pepinho Ah! Uoooooo! Alco! Alco! Mano, alco! Minha figurinha Tem figurinha nessa capa? Beleza, só tem de um lado Beleza, galera Preparado? Preparado Agora eu vou ganhar todas Beleza, então Let's go Vai lá Eu só quero ver Quer fazer graça no bagulho? Não vou fazer mais graça Agora vou jogar sério, galera Então vai, quero ver Se não, eu vou queimar esse álbum no final Ah, não Vai, por favor Não queima o meu álbum Boa burla, galera Galera Essa burla já domina O Niquinho, ele sabe jogar melhor na pressão E você? Você consegue jogar melhor na pressão? Quase que você pegou uma moedinha Não tem nenhuma, louco Não tem nenhuma Caraca, galera Mano Mano, eu tenho certeza que o Niquinho vai pegar uma moeda até o final desse vídeo E eu vou rasgar a página do Brasil Não vai nada Tem certeza? Tenho Tá bom Você não vai rasgar a página do Brasil Eu duvido Beleza, é só você pegar uma moeda aí Não vou pegar nenhuma Então tá bom Quero ver Você não vai pegar nenhuma até o vídeo acabar? É, não sei, né? Tá bom Pegou a moeda Não, não pode rasgar a do Brasil agora Não pode rasgar a do Brasil Oh, tem figurinha essa, mano Mano, e aqui atrás também tem? Ah, não Ah, não Ah, não É só você não perder Vamos fazer o seguinte Deixa eu Se eu perder, você rasga uma página Você é louco Você vai perder logo de primeira Essa é ruim Ah, é? Só porque você falou isso Eu vou rasgar a outra Não, não Então tá bom Vai 1, 2, 3 Let's go Então vai No coins E eu quero uma jogabilidade insana Vai Quero essa aqui, ó Uau Você quer movimentação? Você quer uma movimentação? Você quer uma habilidade Você quer uma habilidade insana? Habilidade pique nag Então toma essa aqui, ó Então vai Quero ver, mano Calma aí Deu leg É sério Não, não, não vai Deu leg De estádio de futebol Esse foi um soco no estômago Tem figurinha aqui? Beleza Pai, agora é sério Mano Mano Vou fazer cinema gai Mas você quer habilidade? Eu quero habilidade Então você quer habilidade igual nag? Eu quero habilidade melhor que o nag Então vai essa daqui Eu quero ver Mostra, mostra, mostra Que você é capaz Tá, tá bem lagadinho Tá lá Tá, tá, tá Tá zero delay Não tá muito zero delay Assim, agora não Meu Deus, mano Tá, tá lagado Vou ter que rasgar nem Ai, mano Isso vai doer no meu coração Por que você tá rasgando, pai? Por que você Deu ideia de fazer esse vídeo? Galera Aqui eu vou fazer o SMR Rasgando página, ó Ó Mano, essa aqui tem muita figurinha, mano Vai, eu vou... Pode, eu vou comer essa outra aqui Vai Agora você vai rasgar mais nenhuma Foda Você não vai rasgar mais nenhuma Então beleza Tá, tá lagado O que é mais importante pra você? O álbum ou o SMR? O álbum Então, você jogar E não pegar nenhuma moeda Tá Pai, tá lagado, mano Por que tá lagado? Olha isso Ah, Riquinho Isso é conversa, tá? Olha isso, tá lagado Você que não joga Você que nunca viu É Você que não é profissional Você não sabe como tá lagado, não Eu não sou profissional Mas dá pra ver que tá zero delay Não, não tá zero Você quer que eu faça o quê, então? Não sei Tá lagado? Ah, olha isso Você consegue nenhum Você é o melhor Aí, galera Ele vai conseguir Eu não quero rasgar mais nenhuma posta De uma folha Então vai Uau Uau Você pegou uma estrela E nada A estrela não vale A estrela não pega a moeda Mano Opa Pegou Mano Você pegou três Você pegou seis moedas Eu tenho que botar fogo no álbum agora Não, para Só rasga a capa, vai A capa Pode rasgar Oxi Nem rasguei e caiu Ai, já rasgou Bota aí Não vai Tá bom Então vai Então vai Aê Foi Só mais uma vez Meu Deus Olha o jogado disso Vamos fazer o seguinte Se você errar agora Eu rasgo uma página do álbum de capa dura Não 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 Por favor Tá bom Por favor Nada Então fica no coins Quando você estiver Quando você estiver dormindo Eu vou dar o seu álbum do Brasil de capa dura Com o mindinho Que vai ficar feliz Para Eu Eu vou dar Eu vou tacar fogo no seu Por favor No céu Não Eu vou tacar assim Eu vou tacar fogo Eu vou assim Porque você deve Aí eu vou dar pra ele Eu vou tacar ele no mar Galera, comenta aí Oh Meu Deus Olha o lagado Galera, comenta aí Você é melhor que o Niquim Ou o Niquim é melhor que você Quem comentar Eu vou dar uma aula de capa dura dele Não Para, pai Você acha que tem alguém melhor que você Aqui no inscrito? Não sei Então, galera Pai, mano Olha o lagado disso Ei Oh My God Oh Meu Deus Olha o lagado, mano Olha o lagado Olha isso Olha isso Mano Meu Deus Você ficou lagado? Ai Agora Mano Muito bom, velho Mano Você foi o melhor, Niquim Meu Deus Agora Agora, Niquim Você consegue Ai Meu Deus Galera, o Niquim foi muito bem Só por ele fazer aquela burla Bate aqui Eu não vou rasgar nada Mano Foi insano Coloca o replay aí, velho Meu Deus Agora Muito bom, velho Mano Foi da hora Parabéns, Niquim Você é o melhor Mas como, velho? Galera Esse foi o vídeo Comenta aí Quem deu essa ideia Esse desafio foi inscrito É só você comentar Alguma ideia Que a gente faz É só você comentar Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau